Olha aí, tio Galinho, olha o tio Galinho aqui, tá todo mundo aqui. Olha ali ó, porque tu não trocou de roupa na bichinha né, a bichinha deu a roupa bonitinha nela, a roupa não faz o brilho. Pra ela sujar isso aí mesmo, mano. Não saiu, sumiu. Sai Fernanda, tá bom ali, ó. Eu já desliguei, mulher. Caiu o diabézinho, mãe. Sumiu. Sumiu pra lá, mulher. Você foi pra onde, Bezinha? Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Ah, ela foi lá pra trás. Lá pro meio do mato. Vá passando aqui, que eu tô filmando a senhora. Olha aí, manuel. Naquele dia a gente falando no telefone, ó. Eu tô gravando. Manuel! E eu tava com o passagem pronto e fiquei só calado. Ele não sabia não, era? Não sabia não, a gente tava lá e eu não falei nada pra ele. E ele, quando é que ele vinha? Aí, agora eu não sei. Mas se a gente tivesse falado pra ele, ele ia querer vim também. Tivesse falado, ele ia vim. Ele vai vim outro dia. Só outro dia, mano. Deixa eu filmar a turma ali. Eu tô gravando ela porque, por exemplo, dia de chuva, seu cani molho. Entendeu? Você passa numa porfa d'água assim, se você fizer com os pés assim, você paga na porfa de normal. Mano, não é nada. É pimentinha, pimenta. Eu tenho... Meu irmão montando aqui em São Paulo é tudo dono pra caralho. Tu vai nos corredores, não? Olha, manuel. Tinha joga aqui. Se não for no corredor, sei lá. Não chega lá, né? Não chega lá, né? Aí se mete, né? É. Quer parar, viu? Que é isso, Kennedy? Aí eu vou no corredor, mas eu deixo os caras apressados passar tudo. É, né?